Quem frequenta o Parque Central José Roaciadame, em Caçador, é presenteado com uma exposição de arte gratuita. O espaço está todo revitalizado e aos poucos vai ganhando um colorido de encher os olhos. O mais curioso é que todas essas pinturas são feitas à mão livre e os desenhos são todos inspiração de um verdadeiro artista, o Edilson Massucato. Essa inspiração vem da minha cabeça, assim, eu pego a tinta, vou lá, preparo a tinta, preparo as cores, né? E venho, conforme eu vou pegando banco, esses puffs, assim, que são branco e preto, então eu vou desenhando conforme vem na minha cabeça. Eu não digo bem desenho, né? Eu digo loucura da minha cabeça, mas o pessoal gostou. Então eu acho gratificante, né? Que a gente faz as coisas para agradar o pessoal que vem aqui. E se a gente gosta de um local agradável, eu acho que a população também aceita isso aí, né? Após 19 anos trabalhando na pintura do trânsito e dois anos na infraestrutura do município, o Edilson agora dá vida ao que antes era sem cor. Quando eu cheguei aqui nesse parque, eu vi que ele estava bem apagado, né? E daí eu digo, vou ter que mudar alguma coisa, vou fazer coisa da minha cabeça. Quando eu comecei, eu olhei assim, você vê que as lajotas, se você for analisar, já tem o formato de flores, né? Então, e daí eu fui preparando as tintas e fui diversificando as cores, né? E daí o pessoal gostou. Ele destaca a importância de manter o parque sempre bem cuidado. Afinal, estamos falando de um espaço público cujo único objetivo é proporcionar aos caçadorenses lazer e alegria. Principalmente os pais, que aqui são adolescentes que fazem isso aí, que vêm aqui e estragam. Eu acho que se é para eles virem aqui e para estragar as coisas que o povo gosta, eu acho que fica em casa, né? Eu estrago as coisas na casa, não vem estragar o que é dos outros, porque isso aqui é público, é para todos, mas é para preservar, né? E aí E aí Obrigado.